Você sempre vai colher depois que você planta. Parece algo lógico que eu estou falando, mas a verdade é que tem muitas pessoas que não conseguem compreender isso, são impacientes na hora da colheita. Acho por estarem na presença de Deus, elas imediatamente têm que ter a sua vida transformada, têm que ter a sua vida abençoada por Deus. Mas a verdade é que quando nós semeamos, existe um tempo para a colheita. E é aí que nós temos que apresentar a paciência. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 11, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia você vai achar. Você percebe que depois de muito dia nós vamos achar. Para sermos pessoas que saibam aproveitar a lei da semeadura de maneira correta, você precisa ter paciência, você precisa aprender e esperar. Então, existem pessoas que acham por ter atitudes negativas, por se distanciar, por pecarem, acham que não vão sofrer consequências e acham que estão se dando bem. Mas a verdade é que um dia a conta chega. E é justamente também para uma pessoa que está vivendo em obediência, mesmo que aparentemente não veja acontecendo nada. A bênção de Deus chega. A colheita daquele ato lá atrás vai chegar. Por isso, tenha paciência. Você sempre vai colher depois que você planta. Deus abençoe a sua vida.